No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A disputa territorial entre os estados do Ceará e do Piauí tem mais um capítulo, com um documento, um laudo apresentado pelo Estado, pelo Exército Brasileiro. E o governo do Estado do Ceará considera que esse laudo pode ser favorável ao Ceará. Ou seja, que as terras da Ibiapaba devem continuar mesmo com o Estado do Ceará. Quem conta mais detalhes sobre essa briga entre o Estado do Ceará e o Estado do Piauí, na disputa por uma ampla área territorial de municípios da região da Ibiapaba, é o repórter Carlos Alberto. O Duna está casero. É assim o conflito entre os estados do Piauí e do Ceará na disputa por mais de 2.874 quilômetros quadrados de áreas localizadas hoje em 13 municípios das regiões dos sertões de Crateus, Norte e Ibiapaba. O novo impasse está no relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira pelo Exército. O estudo, acompanhado de uma perícia em documentos e informações cartográficas, não apresentou um marco técnico que definisse com clareza a divisa entre os dois estados após o governo do Piauí questionar os limites territoriais das terras reivindicadas. Foram nove meses de estudos e análises de 90 documentos cartográficos, incluindo mapas históricos, cartas e bases vetoriais produzidos entre os anos de 1760 e 2022. No relatório, o Exército destaca que não foi possível definir a localização exata da linha de divisa entre os dois estados. O relatório observa ainda que pode-se inferir que a linha de divisa foi representada na maior parte dos mapas não passando pelo divisor de águas da Serra da Ibiapaba, mas sim pela porção oeste da referida região. Um dos questionamentos apresentados pelo governo do Piauí indicava a Serra da Ibiapaba como o ponto correto da divisa entre os estados. De acordo com o estudo, a porção leste seria piauiense e a oeste cearense. O governo do Piauí reivindica uma área territorial que, segundo a ação movida junto ao STF, teria sido ocupada irregularmente pelo Ceará ao longo dos anos, sem qualquer marco regulatório de mudança de divisa. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. O governo do estado do Ceará espera para os próximos dias um desfecho sobre essa disputa de área territorial de 2.874 quilômetros em 13 municípios da região da Ibiapaba e também das regiões norte e sertões de Crateus. Desfecho do ponto de vista da análise pelo exército dos documentos a serem apresentados, tanto pelo estado do Piauí quanto pelo estado do Ceará, como resposta a esse laudo que o exército divulgou na última sexta-feira. Jornalista Beto Almeida, é mais um laudo, é mais um documento, é mais um estudo que deixa em expectativa milhares de pessoas, principalmente em municípios da região da Ibiapaba. Estamos perto desse desfecho após esse laudo do exército ou a briga ainda vai ser muito longa no âmbito do judiciário? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Pois é, Luciano. Pois é, os nossos ouvintes têm acompanhado essa briga aí, vamos dizer assim, esse litígio entre os estados do Piauí e aqui do Ceará com relação à região ali da Serra da Ibiapaba que envolve 13 municípios cearenses e a sua pergunta, eu vou ser muito direto na resposta, você pergunta se a gente já tem aí um prazo para isso acabar. Eu diria que não, Luciano, ainda não tem. Primeiro é o seguinte, é importante esse laudo, claro, esse laudo do exército, embora ele não seja conclusivo, porque é bom que se diga, tanto o estado do Ceará como o estado do Piauí, por meio das suas procuradorias, dizem que o laudo lhes é favorável, ou seja, o Piauí entendeu que esse laudo do exército foi muito favorável para ele. Já o estado do Ceará tem todos esses argumentos que foram citados aí, onde o Ceará entende que não tem como ter dúvidas de que toda questão disputada não tem embasamento técnico algum, ou seja, que tudo pertence de fato ao estado do Ceará, a poção oeste, que é exatamente a que compreende a parte que está em litígio aí com o Ceará. Diante disso, Beto, só para fazer uma pergunta, essa expressão que abre o texto do Carlos Alberto, que está no nosso site cearagora.com.br, tudo volta à estaca zero, tudo está na estaca zero, ou seja, essas terras continuam pertencendo ao Ceará. Nesse aspecto, sim. Agora, eu não diria que tudo volta à estaca zero, porque, para voltar à estaca zero, a gente teria que dizer que o laudo do exército, por exemplo, foi inútil, e ele não foi inútil. Eu diria que é o seguinte, ele está cumprindo com um propósito. Qual é o propósito dele, Luziano? É ele conseguir dar elementos técnicos para que os ministros do Supremo Tribunal Federal consigam balizar suas ações quando for feito o momento de fazer esse julgamento, ou seja, de tomar uma decisão. Então, nesse aspecto, o laudo elaborado pelo exército, ele oferece cinco alternativas, que são, na realidade, alternativas propondo aí um consenso, um acordo, que é exatamente isso que o governo do estado do Ceará diz, que está aberto a uma conciliação, desde que essa conciliação, naturalmente, não envolva essa perda de território, envolvendo pelo menos 13 municípios ceares. São mais de 260 anos de impasse, Luziano. Isso não é algo para se discutir e resolver rapidamente, a gente sabia disso, mas foi importante. Ou seja, Beto, quando eu digo assim, tudo volta, e eu fiz no tom de pergunta, tudo volta à estaca zero, é porque, pelo meu entendimento, com esse laudo do exército, não se mexe em nada por enquanto. Ou seja, os moradores dos municípios da região da Ibiapaba, a gente concentra a informação muito na região da Ibiapaba, mas tem os três municípios, estão principalmente na região da Ibiapaba, mas também em uma parte dos sertões de Crateuza e da região norte, que é o caso do município de Granja. Nesse caso, Beto, quando eu falo assim, repito, tudo está na estaca zero, vamos continuar com a vida normal nesses três municípios, sem, neste momento, qualquer ameaça desse litígio terminar com a exclusão de terras e de moradores de municípios do Ceará em direção ao estado do Piauí. Nesse aspecto, sim, você tem toda a razão, não tem nenhuma medida à vista em relação a esse laudo do exército que aponte para qualquer prejuízo, por exemplo, para quem mora aqui no lado do Ceará, dentro desse litígio. E o que você pergunta assim, Beto, e tem prazo para isso terminar? Não tem. Ainda não tem uma data estabelecida, uma previsão estabelecida para que o Supremo Tribunal Federal bata o martelo de vez e decida como é que essa história vai ser finalizada. Enquanto isso, vida que segue. Não dá para ficar imaginando, por exemplo, que vai, de fato, haver essa divisão. O que eu achei interessante nesse embate, nesse litígio que vem se arrastando, é que a questão caminha para uma solução. Mesmo que ainda não tenha um prazo, o Ceará se mexeu, o Ceará correu atrás, reuniu elementos e está aí esse grupo de trabalho que foi formado pelo governo do Estado, que teve uma colaboração também da Assembleia Legislativa, mas é importante esse trabalho, desse grupo de trabalho, porque fez com que o Estado do Ceará buscasse elementos jurídicos, históricos, cartográficos, para embasar toda essa disputa que está hoje acontecendo com o Estado do Piauí. Como desdobramento desse estudo do exército, o Estado do Ceará e o Estado do Piauí tem quinze dias contados a partir da última sexta-feira para apresentar dúvidas, observações, ponderações ou contestação desse laudo sobre a divisa entre o Estado do Ceará e do Piauí. Vamos.